Você já imaginou você poder colar as suas placas de gesso 3D em parede lisa, azulejo, vidro, madeira e entre outros? Já imaginou isso? Então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de um jeito simples e fácil de como você pode estar colando a sua placa de gesso nesses materiais. Mas antes de começar o vídeo, eu dou um like se você não é inscrito e se inscreve no canal sem enrolação e se engorde para o vídeo, galera! Pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de um jeito simples e fácil que você pode estar colando a sua placa de gesso 3D em madeira, vidro e azulejo, entre outros. De um jeito simples e fácil, sem sujeira. Então pessoal, olha para você ver aqui, olha aqui, eu estou aqui com um pedaço de placa de gesso colado em plástico, olha para você ver aqui, olha, não solta, olha para você ver que colou, está vendo? E o gesso arrancou, e o gesso arrancou, está vendo a parte do gesso que soltou e ele ficou colado, olha, vou pegar uma espátula para mostrar para vocês como esse negocinho, entendeu? Então é você passando a espátula, olha, a cola não sai fácil, olha, para você ver que cola bem, eu garanto para você que não solta no plástico, tá? Agora, olha, 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 olha Não solta Top Demais Agora, olha para você ver Que você pode estar colando A sua placa de giz 3D na madeira Ó Um Tá vendo, pessoal? Ó Top demais Show de bola Hoje acabou aquele medo De você não poder mais Decorar a sua casa Com esse procedimento que eu estou passando para você Agora você pode estar colando A sua placa de giz 3D Em qualquer ambiente da sua casa Olha aqui no vidro, pessoal Geralmente, quando você vai Colocar, colar alguma coisa Alguma coisa Liza, você tem que ter alguma Coisa de aderência, né? Falando na aderência E aqui eu colei direto no vidro Olha para você ver Ó Ó Direto no vidro Para você ver aí, ó Ó Não é super bonde não, pessoal Não é super bonde não Ó Você quer saber Ó Você quer saber Eu achei que ia sair fácil, pessoal Essa aqui é a unida janela do meu banheiro Ó Você quer saber Qual é a cola que eu usei para estar colando Esse gesso? Essa aqui, pessoal Ó AC6000, pessoal Essa cola aqui que eu usei Para estar colando Essas placas aí Esse gesso Nesse No vidro Na madeira E no plástico AC6000 Esse aqui é uma cola Da O produto diretamente Da Dry Leves Tá, pessoal? Se você interessar em estar comprando Essa cola Você pode estar acessando o site www.escutovelho.com E você usando o meu cupom Wesley5 Você vai ter 5% de desconto Em qualquer produto da Dry Leves E lembrando Que essa cola aqui Ela é extra forte Para a área interna E a área externa Top demais Você cola Várias coisas com ela Tá, pessoal? Tá? Ela tá meio apagada aqui Mas você Clicando no link Você vai ter mais informação Sobre essa cola Beleza? Então, pessoal O vídeo de hoje é esse Esperem aí que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Compartilhar na geral Com seus amigos Porque toda semana Eu tô aqui Fazendo um vídeo bem interessante Pra todos vocês Abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu, alele Escuto, velho